. 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 porque eu venho para te grutar a tosse. Pediste para eu começar, para o negócio de começar, porque na batalha és precoce. Agora vês que eu venho tipo do meu Opel Corsa, és precoce, eu vou-te precoce, estou aqui na batalha, opa coça. Foda-se! Sabes que aqui à minha beira és o energúmeno, nunca mais tens em comum com o Opel Corsa, não és rápido, só andas no fumo. Agora vê que eu venho aqui com a minha glória, Opel Corsa no tubo de escapa, para mim não há escapatória. Veja que é assim, que só terás de uma vitória. Esta batalha, não sei se vai ficar para a história. Tony G, eu só venho aqui na esperança. Tony G, olha mano, só me parece o Tony Ganza. Foda-se! Sabes que um gajo aqui não teme, não é para andares com a minha mortalha, que rimas com a Prof Jam. Agora vê que eu mato o meu take a take, aqui na batalha não ganhas, só te enganas a mixtakes. Agora vê, eu tenho mixtapes e meto a minha tape em cima, porque sabes que eu estou sempre a gravar por cima quando eu faço a minha rima. Eu estou sempre aqui na batalha, venho com os meus peixes, estou com a minha school. Eu estou só o cu para lá para casa, o teu school. Agora vê que eu faço o RAP. Quero que se foda com os jovens tu anos, que ele é meu topia, tu não entendes? Porque tu fumas. O que é isso? É outro lado. Você falaste tanto de carro, eu pensei que eras astro, mas para mim tu és astro. O teu carro só lando enquanto a minha rima só rastra. Mas olha, entendeu esta esta dica? Porque a minha rima te sacou, tipo Goiota, mas a tua rima és japonês ou chinês, tipo Goiota. Então não dura muito tempo, tipo dois meses. A tua rima só me lembra, tipo, duas vezes. Mas olha... É que eu vejo isto e fico com frio logo de repente. Tipo que entrei na caça, malícia e relá-lo de dilema. É que vê na tua cara para mim aos menores dos problemas. Tipo, menores? É isso que tu gostas. Desculpa de cobrar na ferida. É que ao menos como os menores e nunca vais apanhar a saída. Isto não é barras, são factos. Ele come as meninas para deixar os velhos intactos. Ei! Bebo! Alô, alô, alô! Pois se vê no gol. Atenção, barulho para a batada. Barulho para o Tony. Botaram pelos dois, não foi. Barulho para a batada. Barulho para o Tony. Barulho para a batada. Barulho para a batada. Vai no primeiro ramo. Ótimo que vai! Barulho para a batada. Barulho para o Tony. Barulho para o Tony. Surprende-me. Surprende-me, Tony. E eu? Surprende-me. Eu vejo-te matado em um novo campo. Tipo, meta, físico. Mas, a maneira que tu ainda estás vestido, estás na meta, tísico. Esta rima não te anima. Mas trocámos a meta, dona, pela meta, mofonina. a enganar dizer-me uma palavra, como a tua mãe enganou-se a dizer que era vaca e era cabra. Ela deixou de falar comigo por causa da minha situação marada. Eu fui a casa dela, tinha dinheiro, mas fiz pela fiada. Camelho caderno e camelho o cu. Era uma nova posição, posição de avestruz. Eu estou-me a rir porque era uma cena cómica. Comendo na posição franca assada, ela estava cru e ficou icónica. Eu não sei mais do que dizer, tu és mesmo feio. De acordo com o que tu és, só me lembras de pão, de centeio. Ninguém come. Como é que estou a fazer para rir? É que tu nem ficavas bonito se me mandasse cego e chido. Metafísica, foda-te o metatarso, que a tua cabeça é tísica. Eu sou uma pérola em inglês no jornal, sou clãidia. Agora vê, que um gajo aqui até é testa. Falaste em STDs. Então olha, desde a tua bitch negra, sou cabra da peste. Então diz que é assim, aqui eu faço o teu aborno. Eu até posso, eu também posso ser uma cabra. Tu és um cabrão, portanto tens o corno. Agora vê, que agora pego-te no beco. O teu fogo deixa dormir, as cabras saltam todas o cerco. Agora vê, que este gajo aqui até apanha na montanha. Até apanha, foda-se. O pedrinho pede ajuda quando aparece o lobo. Ninguém escala a montanha. Sabes que é assim? Aqui jogo pelo calado com o próprio Chama. A montanha vai ser sempre um lobo e sentimos para o lado. É o tamanho da tua piss, entendeste? Desculpa. Quando estás aqui, está sempre na cúpula. Foda-se. Eu não preciso de STD. Eu, diferentemente, só faço o meu CD. Calma! Eu foda o tamanho do cú. Faz grita lá no Temu. Agora vê! Que aqui eu nunca ennovoi... Ah! Caralho! 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 Mãe das noites! Caralho! 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 Mano, agora eu vim te matar na rima a fazer uma quadra enquanto te enquadro. A tua mãe, para mim, mudou o nome para Jeep, porque sempre que eu foda é 4x4. Ei, esta rima não te serviu, tu não gostaste, queres que manda outra? É que a tua mãe é puta, tipo lá em Brulinho, a vermelha está na montra. Mas isso não foi resposta para nada do que disse, que eu só sigo pleno, já que essa merda é repetida, a tua mãe almogeia 4x4 a todo terreno. Agora vê assim que eu estou sempre no ativo, a tua mãe passou uma STD, e a sua mãe, a primeira vez que abriu a cona, tiveram que estudar com um drone. Foi com ela que o Naruto aprendeu a jude-se do colón. O tanto espaço que aquilo tinha era a gruta do Batman. E ela bateu-me uma e não metiu carro na cave, mano. É um drone. Até eu sigo como juiz de Lima, a tua mãe nunca dá para drone, ela gosta de ficar sempre por cima. Agora vê que eu faço a minha calúnia, Batman, a tua mãe vai sempre na punheta, ela bate-me uma. Não, a minha mãe está sempre em cima, ela está sempre em altas atitudes. Porque fodeu a minha... ah, fodeu a minha menina. Bora, bora, bora. Mano, esquece, encravei um bocado, mas vou voltar à actividade. A minha mãe está sempre em cima porque fodeu para ti é um acto de divindade. Ela é a tua diva. Calma, calma. Porque agora eu fode a tua bunda. Parece um hereditário falar com a garganta profunda. Agora vê que um gajo daqui nunca muda. Se queres rimar tens de melhorar para ver se o pró afunda. Mano, a tua rima parece que estás bêbado. Veste mesmo uma garrafa. Porque foi a tua mãe que deu a origem da raça da girafa. É, mutação e evolução lá do animal. A tua mãe é tão puta, tão puta que nem comia. Era comida por um canibal. Pepo, para. Oh! Olha lá, a tua mãe vai embora. A tua mãe vai embora. A tua mãe vai embora, isso eu não quero nada disso. Será assim, antiga mim? A tua mãe vai embora, isso eu não quero nada disso. Parou-lo para. Oh! Parou-lo para a patada. Parou-lo para o Tony. Oh! Chega. Queですか. Trosiami. Quem fica seca valley mal idea. Um anto tö 5 runs! Empleção. Um, então. Um o algum. Um anto. 4 conv.